Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal Põe Foco no meu terceiro vídeo. Just consegui essa semana, mas ontem eu não postei nada, então estou devendo muitos vídeos e eu tenho que deixar vídeos já pré-gravados porque eu vou passar uma semana trabalhando uma eleição complementar aqui no município de Viseu. O prefeito foi lá, teve o mandato cassado e o tribunal determinou que seja feita outra eleição, eleição suplementar. Mas o tema desse vídeo é SEDUC, você que quer fazer SEDUC, então vou falar sobre o SEDUC e algumas reverberações desse concurso que vai sair, segundo a Hanna disse na época, lá com o secretário, não sei se é esse ou mudou, que é no segundo semestre de 2023, que é desse ano, o concurso da SEDUC. Então, o tema do vídeo é esse, mas eu preciso fazer o mexan do canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto! E se esse canal merece um valeu, dê um valeuzinho aí de R$2,05 e tal, ou se você preferir, você pode fazer via Pix, então eu quero agradecer a todo mundo que está contribuindo para o canal, dando um agradozinho de R$1,50, qualquer coisa, que já ajuda muito, de grão em grão, o Power Focus vai enchendo o cofrinho desses valores, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você não puder ajudar nesse sentido, você pode ajudar aqui, é de graça, algo que é muito importante para esse canal. Like, deslike, comentário, compartilhamento, é a tua inscrição, e se você puder deixar as propagandas rolar um pouquinho a mais, a gente ganha um pouco mais de AdSense, porque o YouTube nos paga por meio da propaganda que você assiste, tá? E além disso, nós temos o patrocínio da plataforma Nova Concursos e outros infoprodutos que estão na descrição desse vídeo. Bom, galera, bora lá ver rapidola aqui, o que a galera está me pedindo para fazer aqui da Seduc, olha só. Eles estão falando assim, amigo, o que eu gostaria de saber se terá para nível médio? Olha, particularmente nesse concurso que eu percebo que vai ser para nível superior, para professores, então, vou pesquisar a possibilidade desse concurso também abarcar para nível médio. Não sei quando foi o último, mas nesse agora que está vinculando aí na imprensa, vai ser de professor, tá bom? Irmão, você sabe me dizer se haverá vagas novamente para professores de filosofia? É só vendo lá, tá? Já vou ver isso aí. Olha assim. Oi, eu olhei o edital anterior e não tinha vagas para professores de ciências naturais. Vi apenas para professor de biologia. Sabe me dizer se era para atuar como professor na área de biologia especificamente ou na ciências naturais? Bom, isso aqui realmente eu não sei, tá? Isso aqui deve ser um probleminha aí de vocês da área de ciências naturais e biologia. Acredito eu que não possa misturar, né? Se o cara é ciências naturais, não pode misturar com biologia. Eu acho que o sindicato deve falar alguma coisa sobre isso. Aí a pessoa respondeu aqui. Posso estar errado, você pode colocar recurso no edital. Primeiro ou depois entra na justiça, mas acha que dá para fazer sim. Aí já não sei, tá? Também sou formado em ciências naturais e me pego nessa incerteza. Gente, porque assim, quem fez ciências naturais, dá aula nessa parte aqui. É tipo o pedagogo, né? Que só pode dar aula até quarta série. O cara que é de biologia, eu acho que ele não poderia dar ciências naturais. Isso que seria injusto, porque a recíproca não é verdadeira, é meu entendimento. Mas aí precisa ver a questão do sindicato, a LDB, como é que fala tudo isso. E outras normas infralegais que regulamentam essa parte aqui, tá? Vai ter nível médio? Acabei de ver e falar, né? Tá, Joyce? Não sei se vai ter, porque a princípio é para professor. Seduc, professor. Olha, será que vai ter vaga para pedagogo? Acho que sim, né? Boa noite, professor Paulo. Gostaria de saber como eu faço para ocupar hoje matéria do concurso da Seduc. Bom, pesquisando, como eu fiz aqui, né? A gente dá uma gugada e aí eu faço o conteúdo do canal. Tudo bem? É assim que eu faço, tá? Será que vai ter para assistência administrativa? Eu acho que nesse concurso é para professor. O outro que foi para nível médio, tá? Olha só aqui, galera. Os detalhes. Isso aqui, olha. Concurso, previsão. Previsto para 2023, segundo semestre. Bora ver. Olha aqui os professores. Nós temos arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, língua, portuguesa, matemática, química e sociologia, tá? O último concurso aqui... E tal, não fala, né? Quando foi o último concurso. Aqui, se educa e parar e tal, tutum, 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 olha aqui as matérias, nós já vimos. Saiba tudo sobre esse concurso, não diz muita coisa. Aqui, novo edital. Está previsto, banca definida, não tem nada definido, os professores e tal, olha só. Previsão para o segundo semestre de 2023. Certame já foi concluído, previsão e tudo mais. Olha, está aqui a Rana, na época que ela é secretária, hoje ela é vice. Atribuições da carreira, as horas que você pode ter, né? Quanto mais horas, mais você ganha. O último concurso para eles foi em 2018, tá? Olha aqui o que foi contemplado. Então, é uma reverberação muito interessante. Aqui as matérias, prova discursiva e tal. Continua lendo, que é bom ter essa especificação. Tudo tranquilo. E aqui foi, na época, para 13 novos concursos. E um deles também está a questão da Seduc. Que ela, inclusive, falou isso aqui, olha. Oi, pessoal. Eu não falei com vocês ontem, estou aqui hoje. Aí, eu já fiz isso aqui. Ela vai falando dos concursos e tudo mais. Aqui a galera do GRAM. Vendendo os pacotinhos deles, né? Por enquanto, está tudo parado, né? Está aqui, olha. Anunciar nas redes sociais. Parou o dia 3, né? E não tem mais nada. E aqui as escolaridades, especificações. Aqui são as matérias. Prova objetiva, título. Está aqui as provas e tudo mais. E por fim, o JC concurso. Previsto, previsto. E o último foi em 2018 e tal. Bom, deixa eu ver aqui. O que diz aqui? Nova seleção. Olha, isso aqui é muito legal. Seduc, top demais, né? Cara, é muito legal esse negócio de ser professor. Eu dou aula de graça. Olha aqui as vagas. Olha as vagas que podem ser, né? Só está faltando letras aqui que eu não estou vendo, gente. Cadê letras? Pelo amor de... E o resumo, nada está definido ainda. Então, quando vier, vai ser um concurso espetacular. O concurso da Seduc do Pará. Está certo? Está aí mais um videozinho de concurso nessa vibe do canal. Trazendo conteúdo. Trazendo as minhas explanações. A minha maneira de encarar essas coisas. Como que nós estudamos. A ansiedade. Às vezes, as nossas decepções. Mas eu estou aqui, firme e forte. Fazendo conteúdo para o canal. Agradando, desagradando. O que importa é manter uma... Uma ética. Mantendo um compromisso. Que é levar aquilo que eu faço do dia a dia. Mesmo com a vida dando... Um triplo mortal carpado. A gente tem que ser forte. Superar os desafios. Buscar a motivação. E ir atrás do nosso sonho. Na verdade, nosso sonho só se realiza se a gente correr atrás. Não adianta o vizinho fazer pela gente. Que não vai acontecer. Não existe esse milagre. Então, se eu puder passar uma mensagem para você. É o seguinte. Se esforce. Lute. Não desista. Que o teu sonho vai, com certeza, se realizar. Um dia, eu estava nessa situação. Sem emprego. Sem nada. E hoje, eu sou servidor público federal. Do TRE do Pará. E consegui a vaga por meio dos estudos. Ninguém chegou lá comigo. Numa bela manhã. Que eu estava na padaria. O cara chegou comigo e falou. Olha. Eu sou uma pessoa do TRE. Tu não quer trabalhar lá? Não. Não foi assim. Eu tive que fazer uma prova. Seleção. Nomeação. Posso trabalhar. E hoje, estou lá na luta. Para mudar de cargo para outro. Para melhorar meu salário. Melhorar minha qualidade de vida. Tocar a minha vida. Fazer outros projetos. Esperar o dia. E que passarei dessa para melhor. Não sei quando. Espero que demore um pouquinho. Tudo bem. É isso. Não desista. Busque. Lute. E se eu puder ajudar. É só você entrar em contato. Naquilo que eu puder fazer. Irei fazer. Com toda a certeza. Mesmo porque. Adoro fazer o que eu faço. Tudo bem. É isso. Meu nome é Paulo. O canal é PaiFox. Se você não é inscrito. Se inscreva. Se você já é. Deixa o like. Ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.